Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da HeroBase. Hoje temos um novo contratado, mantendo sequer catônico. Mas vai conhecer o que acontece com a tradição da HeroBase, tá ligado? A gente vai amassar o ProPlay pra ele passar vergonha. Já amassou o Brutão, já amassou o Nick, já amassou o Robby, já amassou o Master. E agora vem o novo contratado aqui, por isso mesmo. Oi, cara! Olha o primeiro Bob Esposito! Ah não, velho! Rapaziada, ele tá agora, primeira vez no vídeo dele aqui. Olha o tamanho dele, rapaz. Olha essa picada! A gente tem agora uma quinheta! Tem um nenenzinho, velho! Pô, eu perdi o carro de Marlon! Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! F***, vai! Caraca! Vamos ficar agora, eu vou amassar! Só o magazine pra ele tá pronto! Derpão, vocês vão tomar um pau, ó! Que nada, velho! Mano, só o tamanho, não tem como perder! Não, 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 não! Papai tá só rindo também, né? Porque não é contigo, xuxu, né? Eu só tô rindo! É isso, deixa o like também, se inscreve pro canal, ilha, desculpa! Valeu! Vamos lá então, Pegazinho! Tá preparado pra tomar um couro do primeiro influenciador da Hero Base? Tô preparado pra pegar de você aqui, Derpão! Maior de single, Pegazinho! Vambora! Eita, começou, guys! Começou o primeiro! Colado! Colado! Ai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Derp! Vai, 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 vai! Nossa, já foi amassadinho, já de leite! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Filho da mano! Ah, quiser... Viciado inquietivo! Diz aí, ó! Primeiro xuxu, tô vendo o Pegazinho, cego xuxu, todo mundo da casa... Primeiro xuxu, parece ser bom! Parece, parece, mas mano... Eu dei uma chance pra ele ali, tá? Dei uma chance... O pai disse que o Pegazinho tá dando a vida, mano! Ele mente, ele mente, é! Ó, deve estar no... Ai! O quê? Vai, 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 vai! É o meio do Highground? Vai ter verdade! Vai ter verdade! Ah, vai dar tiro na onde aí, filho? Tá tirando no quê? Tô muito duro, Derpon! Olha, quebrando! Boa, Derp! Vai, vai, vai! Vai com raio agora! Nossa! Toma! Já vai! Já, Derp! Eu dei 116 as duas vezes nele, velho! Já entendi qual que é dele, tá? Vou te falar! Derp, ele só faz pra... Tô na Cartoon Box pra ficar brincando de edit, velho! Não deixa ele te prender, mano! Ô, Derp! Eu só deixo você me dar tempo, entendeu? Pra dar uma chance... Não, 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 não! Joga na vida! Manda ele te dar pro cara, cara! Deixa você ficar na vida! Vai, 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 vai! Ele só vai me jogar com ele assim, ó! É, ficou na vida! Ficou na vida! Calma aí, calma aí! Pera aí! Deixa eu tirar minha pulseira aqui, que é isso que tá me atrapalhando! Pera aí! Vai! Último antes de você perder, hein, Derpão! Ah, lagou! Lagou? Lagou! É, desculpa, Derp! É, desculpa! Mas não construiu, velho? Você viu? Ah, mas mesmo lagando o fio raio é nosso! Pô, ele pega sempre o ai, velho! O pegazinho não tá com o pior do Derpão! É que eu sou especialista nisso, Manteiga! O pegazinho é bom na bala! O bagulho é ser bom na bala! Lagou, lagou de novo também! Derp! Para de te dar vida, Derp! Eu tô dando a vida! Eu vou ser de tijolo, Derp! Para de roubar! Derp! Derp! O pegazinho não só corre, só, velho! Ah, ele não fez isso, não, velho! Tá só subindo, Derpão! Caralho, seu louco! Ele só sabia dar, ó! É Big Battle! Pô, pegazinho também! Olhei que vagafundinho, velho! Vai, Derp! Você não deu um dano nele! Já dupla, caralho! Ah, vai tomar no... Nossa! Que meme velho! Me desculpe! Não entrega, eu não quero mais! Derp, mais uma, mais uma, Derp! Vamos mais uma, vamos mais uma, Derp! Mais uma! O pai tá falando que tem mais uma porque ele roubou nessa! E agora o PH vai com 20 de vida! É uma picaretada! 20 de vida, Derp! 20 de vida, vai! Ele disse que o PH vai com 20 de vida nessa! Só pra fechar! Ele quer me humilhar mesmo, velho! É verdade! Tá bom, tá bom! Ai, ai! Ai, velho! Tá bom! Bora! Bora! Ai, comecei de pedra! Ó! Olha, olha! Nossa! Ai! Que leve! Que isso, Derp! Que cara tá com 20 de vida! É só dar um dano, velho! O Derp não dá muito aquecido! Derp, é só um dano! É só um dano, velho! Vai, Tomão! Juntei meu squad, foi! Ai, filha! Não quero mais! É o primeiro jogo do dia, mano! Eu também! É a primeira do Diário, Paul! Primeira! Eu tava fazendo experimento social ontem até às sete da manhã! Eu não quero saber! Paizinho, deixa comigo! Jau, pai! Que horrível, mano! Mano, de tu amassar, pô! Que horrível! Tu foi amassar, pô! Que horrível! Se o Derp já é ruim, imagina eu! É isso aí, Derp! É isso aí, Derp! Ó, vaga daqui, vai! Vaga daqui, irmão! Vem ver! Olha o tamanho dele! Olha o tamanho dele! Foi muito fácil! Pode isso! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Pode isso, Arnaldo! Ai, caramba! Ah, meu PHzinho é ruim de ra... Ih! Falei e eu me ziquei, velho! Ai, eu acabei de começar a jogar... Tô muito doido ainda! Acabei de começar a jogar... Ai! Ai, cara! Não! Não! Vai tarde, Toninho! E já bora pro segundo, que esse foi muito rápido, Toninho! Que massa aí! Ai! Nervoso! Tá nervoso, Toninho? Matou, matou ele! Matou! Ó, ó! Ai! Toma, Toninho! Ai, picarentinha! Um tirinho aí! Vai ser picaretado! Parou, bom PHzinho, mano! Desferrar, velho! Ai, agora, agora... Não vai acabar! Não! Não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Que melhor de... De picareta aí, mano! Vai! Será que ele mata? Acho que mata! VHzinho tá dando chance pra ele! VHzinho tá querendo matar a picareta! Comigo entra é hardoso, o outro! VHzinho tá nervoso, hein! VHzinho tá nervoso! 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 Ai, 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 ai! Relaxa, Toninho! Vai matar ele agora! Ah, vamos lá, irmão! De 3x0! 3x0! Não, 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 não! Pera aí! 3x0! Não, não, não! Não, sai do papo, né? O papo não é que serão! O papo não é que serão! Ah! 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 Acabou pra mim! Ei, esse foi easy, hein! Foi mais fácil, mais fácil! Agora é melhor! Vai te ferrar, pai! Tu no... No vídeo do... Do qual tu apanhou pra mim se eu... Oh! Literalmente! Eu não quero jogar no meu lugar lá, não! Vou deixar você jogar uma aqui! Pra Terrivante, tá? Tá, tá, tá! Vai, 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 vai! Vai jogar uma aqui! Com suas bandes! Com suas bandes! Com suas bandes! Com as minhas bandes! Tudo bem! E aí, mano? Beleza, vamos fazer como assim agora? Você tá na bicareta, você tá na bicareta! Não, tô usando! Pode jogar normal! A manteiga é a melhoradinha que tá tendo, viu, PH! É, fiquei sabendo isso aí! Eu não morri com a bicareta, não! A maldição tá vindo de novo! Não tem como, mano! Eu vou morrer todas as vezes na bicareta pra ele, velho! Não tem como! Se eu morresse, pelo menos que a bicareta deve iniciar, mas nem essa! Agora, manteiga, agora! O que você tá fazendo? Agora, rapaziada! O pai vai jogar como se fosse eu com toda a minha band! Tô te dando a chance de ter arrebante pra não ter! Nossa, qual que é essa band? Mas assim, eu coloco o pai pra jogar aí! Coloco o pai? Não! Não, não! Ai, ai, ai! É o pai já, né, mano? Chegou uma coisa estranha! Sabe o dano reto já, mano? Não é o PH! É, porque as bandas são diferentes! É uma coisa estranha aqui! Olha só! É o pai, né? Também teve uma revanche! Hum, é o pai! Hum, é o pai! Ah, é o pai! Seu horrível! Mano, é muito estranho! Chegar cada vez! Mais uma, para! Eu não consigo, mano! As bandas ficam tudo erradas, velho! Tudo mais de errada, mano! Isso aí é choro! Ele tava picaretando o bereguedelha! Ai! Ai! Ai, 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 ai! O pai é engraçado! Cadê? Ele tá tentando subir! Não! Tu não some, velho! Tu some no negócio, mano? Valeu, meu pai! Você é preguês da manteiga, pai! Não tem o que fazer! Mano, todos os número 1 que eu joguei contra a manteiga foi com o baile de errada, velho! Ai, cala a boca! Para de choro, pai! Todos os x1 que eu jogo com o pai... Ele é amassado! Tadinho, né? O pai ainda nem choro, é verdade! É verdade! Agora, eu e tu, entendeu? A última, a última! Bora, vai! A sincerinha! Não, é o PH agora! O pai desistiu aqui da minha habilidade, né, mano? Não tem como! O pai não conseguiu, não! Ele não consegue jogar contra nubes! Ai! O que que eu fiz? Ai! Ai! Nossa! É, rapazada! Não tinha como, velho! Vamos lá matar pior aí! Ó, a gente tem que formar um... sei lá, mano! A gente tem que fazer alguma coisa! Porque toda vez a Hero Base bota, a gente vai gravar essa carniça desse vídeo! Influenciadores extra players! O que que é? Influenciadores passando vergonha! Exato! Por que que eles não colocam pro player? Quero ver o Bruno no X1 contra o Pegazin! Quero ver... Nix! Não, mas vamos botar! Ou vai contra o Pegazin! É isso que eu quero ver! Ei! Amassado de novo? Todas as vezes que eu cheguei ao mesmo contra a manteiga! A gente tava com as barras erradas! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ele não tá aqui mais! Eita! Ele não tá aqui! Ele não tá aqui! Ele tava jogando assim o tempo todo! Que safadinho velho! Que safadinho velho! Que safadinho velho! Que safadinho velho! Pode falar a verdade agora pra ele? Pegazin! Oi! Tu jogou todas as partidas contra o Marcinho! Não sei! É... Achou que tava... Achou que tava maçã! Trollagem! Eee! Trollagem! Põe uma peças! Rapaziada, deixa o likezão brabo nesse vídeo! Aaaaah! Tati o tadaço, mano. Tati o retafo. Eu vou ver se não amou aqui fora, né, morou? Então é isso, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis. É nóis! Deixa isso no vídeo, por favor, mano. Ah, mano, eu olhei minha meia, velho.